Ei família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Motta e hoje eu trago as três músicas do MC D'Alessh que saiu em 2018. A música do D'Alessh que saiu esse ano foi a música Nem Tenta Copiar. Agora em maio de 2018 saiu a música Premonição, produzida pelo DJ da BHG. E essa outra música, ela na verdade ainda não saiu, mas pretende ser esse ano, que é a música Vou Aprender a Voar. Vai ser com a produção do Estúdio THG. Vou Aprender a Voar Pra te levar ao céu Vou roubar uma estrela pra te dar Vou pegar as nuvens feitas de algodão Pra você guardar Em algum lugar Do seu coração Do seu coração Dá um pelegrime Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, eu só peço que vocês deixem um like, que vai ajudar muito o canal E quem não é inscrito, por favor, se inscreve que eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal.